Fábio França, abençoe o secretário! Bom dia a todos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, parabenizar o nosso prefeito Renato Salles, o nosso ministro da Argentina, pelo brilhante trabalho na nossa cidade. Quero convidar para ficar comigo aqui, com o nosso prefeito aqui na Plante, as pessoas responsáveis por esta obra. Mari Cleide, a diretora de infraestrutura, Marcelo Braz, Marivaldo, José Fábio, Moelho, Toton, Pedro, Lina, Luizinho, Mil, Jack, Leandro, Lucas, Lero Electricista, Rui Beblam, Fernando, Marcelo, Zé de Patrício, Ricardo e Silvio. Gente, essas pessoas incansavelmente trabalharam aqui 60 dias para deixar esta grande obra. Uma obra que a gente está deixando para o povo. E eu preciso que vocês cuidem desta obra. Não deixe ninguém batizar. Também quero chamar aqui o nosso amigo Devo Gutemba, que vai ficar responsável aqui na vigilância desta grande obra. João, tem aqui pessoas da limpeza pela manhã, pela tarde, pela noite. Esta obra precisa ser cuidada, como todas as outras. Eu sou secretário de educação e infraestrutura. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte desta grandiosa gestão. Gestão que incansavelmente vem trabalhando para o povo, em todas as secretarias e em todas as áreas. Hoje é a secretaria de educação. Eu fico aqui em nome da querida Maria José, que eu também te chamo aqui ao meu lado. Pessoa que vive incansavelmente junto com os novos funcionários da Secretaria de Educação. E hoje estamos trazendo aqui dois ônibus grandes e um feio com o povo. E também está servindo para a população. está servindo para aqueles alunos que estavam super lotados e hoje estão com mais conforto. A educação merece os parabéns. Muito obrigado, Maria José. Quero dizer que a Secretaria de Saúde é uma das secretarias que mais brilham em nossa cidade. e é muito merecedor. Hoje, a Secretaria de Saúde está com 28 veículos com a fota em dois anos e meio. Muitos, ou melhor, muitos que eles não têm muito da oposição vivem indo em redes sociais e dizem que a nossa gestão não trabalha. Meus amigos, tirem os olhos para ver a nossa gestão se quiser vir para lá de cá ainda tem vaga. Nosso coração é grande igual a da nossa querida doutora Welta que cansavelmente vive trabalhando 24 horas também conosco com a nossa gestão para o engrandecimento da nossa cidade. Está aí, três motos. Vocês sabem para que essas motos? Essas motos é para andar com os agentes de saúde a gente tem endemias está com enfermeiro até com o médico fisioterapeuta psicólogo para atender aquelas pessoas que o veículo não chega na sua casa. A gente sabe que a nossa zona rural é muito grande e tem alguns acessos que não chegam. e o médico vai estar em cima dessa porta também porque a gente sabe que a gente precisa da assistência dos nossos policiais. Então, eu fico muito feliz e muito satisfeito em fazer parque em trabalhar 24 horas eu me acosta seis horas da manhã vou do vibrador e duas horas da manhã aí o telefone não para trabalhando em uma área e em outra dando assistência em todas as secretarias tentaram colocar o nome de super secretário e pegou estão tentando tirar e não conseguem mais. Bom nas rádios bom nas redes sociais que só baseem no secretário que eles chamam de super secretário o Pablo França porque eles sabem que é um secretário como todos os outros que trabalham em casa para o município e para todos vocês. E não vamos para aí a partir de agora é terminando uma rua e já iniciando outra estamos com a rua lá no vermelho onde iríamos fazer uma rua no vermelho e vamos fazer três ruas no vermelho que está lá com 70 funcionários já consumidos quero também parabenizar aqui o casal que faz parte também que está lá incansávelmente trabalhando todos os dias e hoje já está aqui nas máquinas onde o prefeito vai assinar a hora de serviço comigo aqui e a gente não tem negócio de assinar a hora de serviço e começar amanhã não a gente está assinando a hora de serviço agora e começa agora isso é gestão que é voltada para o plano isso não é gestão de promessa não para a oposição olha o que nós estamos fazendo pelo menos deu uma nota 9,9 mas da zero nosso prefeito celular vergonha tem dez meu amigo não fique em silêncio não essa gestão precisa de dez de bem de mil o que é uma gestão que vai trabalhar muito mais estão só começando não estamos preocupados com ele nós só estamos em dois anos e meio de gestão ainda falta um ano e meio e a nossa preocupação é esse ou não a nossa preocupação é trabalhar com todos vocês a nossa preocupação é transformar o município de agressão do mês o pretendo ouro como está sendo executado aí e vamos embora trabalhar vamos embora trabalhar secretário vamos embora trabalhar vereadores vamos embora trabalhar vereadores vereadores não trabalham só vereadores não trabalham só secretário não trabalham só diretor não trabalham só nem vocês trabalham só juntos vamos embora só e vamos embora trabalhar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá